Recordar é viver, eu ontem sonhei com você Recordar é viver, eu ontem sonhei com você Eu sonhei, meu grande amor, que você foi embora Logo depois voltou, meu amor Recordar é viver, eu ontem sonhei com você Estava bom demais, meu Deus Recordar é viver, eu ontem sonhei com você Eu sonhei com você, meu grande amor Que você foi embora, logo depois voltou, meu amor Recordar é viver, eu ontem sonhei com você Recordar é viver, eu ontem sonhei com você Eu não sou óbvio